E aí, pessoal? Beleza? Quem tá falando aqui, ó, eu vou fazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje, galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais episódio aqui de Survival Points, né? Agora a gente tá aqui no sexto episódio, Gustavo? É o sexto episódio, né? Sim, sim, é o sexto O último antes de começar o... A tragédia, a tragédia A tragédia Exatamente, tomara que não seja tragédia pra gente, né? Eu espero, assim, de coração assim mesmo Mas, né, eu não sou coisa, né? Eu não posso proibir o futuro Mas, gente, seguinte, ó, eu e o Gustavo, como a gente ficou lá no top A gente conseguiu ganhar aqui, ó, mais um P1 E também, cada um da gente ganhou, é, Sharp 3, né? Dá pra fazer uma Sharp 4? Dá pra fazer uma Sharp 4, Gustavo Só que eu perguntei pro Edu E parece assim, entendeu? Me parece assim Que é meio que duas vidas Então, não sei se compensa, mano Acho que é melhor ter duas... Arma, tipo, duas espadas zika Né? Do que... O resto, eu acho Não sei Tá, o bom também que eu vou fazer aqui, ó É, Luke Brock Luke Brock Nossa, eu não tava com o Game Holy Se eu morresse aqui, ia ser... Nossa Já ativou, hein? Já ativou, hein? Mete bronca Ah! Wither! Não pode dar, não pode dar dificult Não sei Uh! Nossa, valeu, velho Valeu, valeu Nem sei quem foi ali, mas... Pô Tifão Tifão é um mito, velho Tifão é um deus do joguinho Nossa Caraca Tudo bem, tudo bem Não tô com problema, não Ó, já tô pegando Cagando do joguinho aqui, Paulinho Oi? Eu tô cagando do joguinho Eu vi, pô, eu vi Abriu o mato, Paulinho Vou tentar pegar muito a capiroto, velho Sim, mano Tô tentando fazer isso Eu tô tentando, mas tá lagando aqui pra mim Sério? Muito? Não, mas relaxa, relaxa Só lhe deu uma lagada aqui na hora que eu morri aqui Tá de boa Tá Ah, olha a sorte aí, ó Boa, boa Mas nunca na mão aqui, ó A hora que der o... O veredito de... De acabar, eu colo lá e jogo O que você pegou? Peguei mais duas maçãs Aquelas broas Hum, show Cara, eu tô cego dos olhos Eita, pega Não preciso ficar cego dos olhos, não Calma aí Eu tenho que aproveitar o tempo Porque é dois minutinhos só Você lembra da última vez, né? Dois minutinhos Três minutinhos, três minutinhos ele deu É três? É três? Talvez é Tá, tá, fechou então Porque da última vez, mano Muito XP, muito XP Nossa, Gustavo, pega Pelo amor de Deus Nem vai precisar Tá, e nesse... Nesse episódio aqui Caraca, véi O que tá acontecendo, mano? Meu amigo Eu vou dar dificulte Calma Vai Aí Pô, na moral, mano Na moral E azar, mano Ah, tá tirando, véi Morri Tá de troll comigo aqui, véi, o bicho O que foi, Paulinho? Não, me... Eu acabei de tirar o dificulte, véi Que é a bosta de um... Daquele slime de fogo gigante Meu Deus Mano, acho que eu vou ficar com duas sharp três também, Paulinho Eu acho que é melhor, né, Gustavo? Pensa aí comigo Porque se a gente morrer A gente tem pelo menos uma sharp três pra bater de frente, talvez, né? Sim, sim Ou a gente pode postar tudo na sharp quatro e perder Mas eu acho que é melhor a gente postar nas duas vidas, tá ligado? É, eu acho que é isso também Tá, mas tem que ver também se vai ter ido Qualquer coisa a gente faz na hora Sei lá, dá um jeito de fazer na hora É Pô, porque com a XP eu botei aqui, tá bom Tá, fechou, fechou Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui pode ser bom Tá, XP a gente tem que usar muito, hein, Gustavo Esse aqui vai Tem que usar com sabedoria, mano Aliás, tá valendo um pack agora, né? XP, né? Uhum Cuidado Pula, 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 pula Tá Tá me vendo? Ah, não vejo ninguém Cuidado, tem um... Não, velho Ah, você tá... Ah, é melhor eu morrer É Melhor eu morrer Pois é E depois acaba o tempo, eu tô aqui, meu irmão Verdade, verdade Sorte tá boa, Gustavo Sorte tá boa aqui, ó Explodindo aqui mais que tudo Só não abre debaixo do nosso spawn pra não... É, eu tô ligado Quê? Mais massa encantada, boa Calma Ih, desativou, meu irmão Acabou, acabou, acabou Mano, ainda bem que eu tô aqui embaixo Tá, guarda aí os itens Guardei, guardei Sai, Maguacube Sai Não dá nada Não dá nada Meu Deus do céu Calma, 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 calma Meu amigo Charly Brawl aqui, Gustavo Tá, maluco Na hora que eu peguei coisa aqui, pô Deixa eu ver Aqui, ó Peguei mais seis blocos, mano E mais ouro Aliás, galera Eu tô com sete maçãs aqui Que eu já fiz as minhas maçãs, tá ligado? Já produzi elas aqui Então, eu tô com sete aqui do caipira Ô, Gustavão Sete do quê? Do caipiras Ai, quebrou Tem outra aí, tem, né? Bom, consegui fazer uma sharp 2 Pra quê? A gente tem mais um full P1, né, Paulinho? É, tinha que fazer protect Por que você fez sharp 2? Não entendi agora o que tá, amor Mas, gente, né Tem pra bater no início aí, né, Paulinho? Ah, tá, tá Saquei, saquei Mano, esse magma é cube do caramba aqui, velho Ô, na moral Eu odeio esse bicho aqui do Minecraft, mano Eu acho que eu acho Esse aqui é pior do que Queeper, mano Paulinho, eu tô com muito quartz aqui Eu deixei muito quartz Mano, tem muita coisa, velho Sério? Nossa, eu não sabia que você tava com isso Você não voa Quartz é bom você tá pra quê, né? Sim, XPzinho, né? Fazer aquele brabo Aquele seloiro Na real não sou, não Só minha skin mesmo Que é Eu era Não, você não A gente fazia o seloiro Ah Saquei, saquei, saquei Calma Peguei o diamante aqui também Pra gente utilizar depois Que é útil pra caramba Coloca aqui E 18 diamantezinho a mais Pô, eu tô com 5 XP, né? Será que os caras vai... 5 XP? E se eu te falar que eu quero, Gustavão? Então Aqui, ó Faz isso aqui pra mim, ó Solta o senhor Junta os dois aí, por favor Olha que eu gasto aqui Aí, ó P2, P2 Só juntar, só juntar Juntei pra fazer um Protection 2 pra mim, por favor Tô com 10 capas Pegou aí? Pegou? Pegou? Pra fazer? Peguei, peguei Tá, faz aí, por favor Eita, eu matei teu cachorro, desculpa Então termina de, né? Fazer o ato Termina pra você aqui Não, não, não Agora deixa Não, porque senão eles vão ficar te matando Não, mas é do emotivo, besta Caraca, sério que ele subiu aqui, velho? Mano Ele não falece nunca, velho Olha isso, cara Covado! Vou morrer pra ele Entra aqui, entra aqui Opa, uma coisa que a gente tá esquecendo É poção, mano Então, mas poção dá pra fazer de última hora É mais de boa Não, mas eu só tenho uma poção, tá? Não, então Mas ó, eu juntei aqui Eu tô com 11 potinho aqui Tá ligado? Então dá bom 11 potinho 24 Nether Nether Ratch Aqui, Nether Ratch Sei lá E pó de blaze eu tenho um monte Tá, eu tenho 7 pó de blaze E 4 Não, 4 pó de blaze E 4 7 glowstone 2 Você quer fazer uma caridade? Dar um pouco de pó de blaze pro Big? Ele não tem? Ah, eu peguei dele Ah, então pode ir lá Dá um pouquinho pra eles Só que aí você pega uma killzinha, tá ligado? Fala assim, ó, tá ligado Dá aquela fortalecida, né, maroto Quando eu ver o pó de blazer que eu passei a mão Quanto que você tem, mais ou menos? Mano, pó de blazer que eu tenho 34 O bom é que uma dessas aí dá pra fazer bastante, né? Eu tenho alguma coisa que eu posso perder aqui, importante? Tem um de ouro É, diamante, deixa eu guardar esse diamante aqui Calma Não fica perdendo as coisas aí não, bom É, então, vou perder não Dá bem que eu olhei ali Que eu vou tentar só abrir lookblock nesse episódio aqui Acho que eu não vou querer ir pra fight Não, porque olha ali, ó Se o Edu, ele não foi atrás de kill ainda Possa ser assim que ele já tá com o XP suficiente, tá ligado? Não sei, porque ele Teve um episódio que ele sumiu Provavelmente ele já deve ter pegado É, XP lá no Nether Então Se a gente pegar isso, vai ser bom pra gente, né? Que acho que dá pra fazer uma armadura melhor zona ainda Sei lá, talvez duas sharp Dois protection 2 Pra cada uma Pra cada um de nós, no caso E stone Ou até sharp 3, né? Sharp 3 não, é Protection 3 Imagina Só que a gente tem que permanecer ali no caso Aí Foi Eles, 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 eles quisam, Gustavo? A parada? Opa 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 Show de bola Tem mais Tem mais que eu gosto Oh, show, 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 show Ah, gente, é o seguinte Eu acho assim que talvez Ou o Gustavo tenha caído Ou eu caí do Discord, né? Não sei Vamos Vamos tentar descobrir isso aqui Calma aí Paulinho, Paulinho Alô, alô Opa O que aconteceu? Eu tava falando Não sei, eu tava ouvindo Eu tava falando com você Eu tava explicando a parada Que tipo Eu vou perder uns Uns 2, 3, 4 pontos ali, tá ligado? Por quê? Porque teve Paulinho, você tá vivo ainda? Tô vivo, tô vivo Você tava perguntando por quê? Porque teve um lá que tipo Os moleques Meio que saiu do spawn Mas não saiu totalmente, tá ligado? Ah E acabou que eu matei eles Aí vai ter que tirar depois Mas do mesmo jeito Se tirar Você fica ainda no coiso ali comigo Ah, provavelmente, mano Dependendo da quantidade Os moleques falam Quanto que é? Esse cara vai querer pegar aqui Vai querer pegar aqui Pode crer Ai, nem mim aqui, Gustavo Aonde? Comendo maçã e tudo mais Tão cuidado Quem, 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 quem? Maçã e tapiroto Alexei Ah, eu vou deixar aí Eu tô no spawn aqui Vou ficar de boa no meu spawn É, o problema é que ele tá aqui no spawn também Ah, você não tá no spawn, né? Ele matou Filha da mãe, velho Não dava Mano, protection assim não Força não dá, né? No caso Força e maçã ele tomou Então não dá É, não dá Sai, mano Você acha que ele tava com o quê? Sharp? Ah, meu Deus do céu Não, Sharp eu acho que ele não tava forte não Tá ligado? Se eu tivesse coisa de ele Eu matava ele só Magma Cub, velho Chato Ah, velho Sério, Magma Cub? Ah, eu vou ficar aqui embaixo nos paus Calma aí Eu quero tirar ele daqui, velho A gente vai ter que tirar ele daqui Eu não posso Ô, filho da mãe Miserável Calma, calma Eu só quero tirar ele daqui, ó Sai! Aí Ah, na real que eu caí aqui embaixo É, eu caí aqui embaixo Você que tá aqui em cima aqui? Não Ô, tô no meu spawn, filho É, bem docinho, né? Agora ele não pode matar, né? Ah, eu tô no meu spawn? Eu tô comendo uma capirota em lá, Pauline Ai Morri, velho Meu Deus, velho Olha isso É, mas você tá aí no spawn, relax Ah, meu zito tá caindo tudo lá embaixo, cara Cadê esse Magma Cub? Mano, esse Magma Cub trollou o jogo aí, velho Na moral, trollou a play Playzinha Mano, eu não sei cadê meus itens, velho Caiu tudo, sumiu Não, onde que você tava? Ah, aqui em cima do nosso spawn, mano O bicho tá aqui, ó Enchendo o saco Olha lá, mano Não consigo Mano Não, esse Magma Cub Achei a maçã Magma Cub aqui Tá chato, cara Morri na lava Sim, velho Tá, eu peguei a poção de força aqui, ó Peguei, peguei, peguei Ai Toma Eu posso lá tentar pegar Será que compensa, mano? A gente tá de boa ali, Gustavo Acho que talvez não compensa, não Mano, eu só queria jogar assim, né Mas essa bosta desse Magma Cub aqui, mano Na moral, não dá pra fazer nada, mano Olha lá Eu vou caçar um aqui, eu vou caçar um aqui Tá, pode ir, pode ir Mano Eu não vou perder nada É, não vai perder nada E se matar ainda ganha, tá ligado? É Pô, na moral, chato pra caramba esse bicho, velho Nossa, Magma Cub, eu vou te falar um negócio Tá Ó Sabe o que foi o pior, Gustavo? Ele me matou e não ganhou nada Ele ganhou o kill, né Mas, pô Né Eu vou dar uma olhada aqui como é que tá a situação Vou tentar pegar o one kill Tá Ó, manter também no rank ali, né A gente tem que usar o tempo e Ah, não, sim Ainda mais se for perder ainda, né Sim Oxe, o baú abriu sozinho aqui Sai fora Tá maluco, pô Baú do enderpeel sozinho, Gustavão Do nada Do nada Falou, vou abrir sozinho aqui Pra um E tá sendo aberto sozinho Sério? Aham Do nada, do nada Sozinho Tô andando pra ver se eu achar alguém, velho Mas eu não tô vendo ninguém Opa, peguei XP Guarda, Paulinho Guarda, que é importante XP pra você fazer seus negócios lá É Opa, enderpeel Pô, enderpeel tem um monte, tá Tá, eu também tenho 15 ali, mas, né Como é duas vidas É bom a gente sempre ter mais E o próximo episódio, gente Já é a final, né, mano Então a gente já vai utilizar Tudo que a gente tem, né O Gustavão Tudo, é Tudo que a gente tem Sim, duas sharp 3 Bagulho louco É bagulho zica, né, maluco Bagulho zica Bagulho zica Coloca pra cá Coloca pra cá Tá, vou guardar aqui, ó Também no finalzinho E Vou deixar também Magma Cub Até agora Até agora essa bosta Meu amigo Na moral, já tô bolado Já vi bicho chato Mas esse Magma Cub Não, tô bolado com esse bicho aqui já Na moral Nossa, pelo amor de Deus Chato pra caramba Tem um limite assim, tá ligado Ele passa três vezes O bichão Mano, o bichão não sai do nosso pau, né, velho Não, não sai, mano Não sai Ah, eu caí lá embaixo Legal Acho que é onde Aqui embaixo, ó Perdeu tudo? Não, eu não perdi nada Tô com a hana, né Não tava lá em cima Abriu de boa Cuidado Pra não perder as coisas Tô com a sharp 2 aqui Só pra dar um roleplay mesmo Tô pegando bastante ouro aqui Mano, ouro eu tenho muito também, tá ligado? Uhum Tô bem de ouro Você tem muita Glowstone, Gustavo? Tipo, muita mesmo? Encontrei aqui um aqui Glowstone, Glowstone Eu tenho que olhar no Ender Shast Mas que coisa a gente pega em outro lugar Não, relaxa Relaxa Mas, Santo Capiras Compensou Mais uma pra nós Compensou já Já curti, já curti Ah, o cara tá correndo, ó Ah, daqui correndo De outro vir pro spawn não, meu querido Aí Paulinho, você tá na nossa base? Não Hum, ele vai tentar me derrubar aqui Ah, mas você tá de hana, pô O cara tá metendo fuga, velho Ah, que ódio, mano Minha Enderpeel acabou Sério? O cara tá correndo de mim Ah, o cara tá só correndo, só correndo Só metendo fuga lá Vai atrás Tô indo atrás, tô indo atrás Mas tá os dois correndo Ah, que ódio, mano Tô sem armadura Só de roleplay aqui, Gustavo Pegando os itens Só de roleplay Daquele naipe Mas, gente, seguinte, ó Eu vou terminar por aqui, tá ligado? Porque já deu tempo Gustavo, você vai estar atrás dos caras ainda? O que você vai fazer aí? Tô, tô Espera um pouquinho Tá, então espera um pouquinho Eu espero, eu espero Relaxa Vem aqui pegar item Tem bastante item aí? Ah, na verdade nem vale a pena Nem vale a pena Já nem vim É, então Dependendo nem quanto Já nem vim aqui não Ai, que susto, velho O Edu matou Caraca, que susto, mano Que susto É, do nada. Mas, gente, seguinte, ó, já ia terminar mesmo, então deixa o likezão, se inscreve no canal e espero que vocês estejam torcendo pra gente, tá bom? Então é isso, gente, falou, tchau. E aí, pessoal? Beleza? Quem tá falando aqui é o Panitazena aqui, mais um vídeo. E bom, seguinte, hoje estamos aqui para o último episódio aqui da nossa série de survival points. E, Gustavão, seguinte, meu querido, deixa eu te falar o que eu consegui aqui, mano. Tem exatamente aqui 10 maçãs dos caipiras, 17 da normal, eu tenho 6 blocos se você precisar também, e fiz bastante poção de força pra gente aí, mano. Só que aí que tá, eu só tenho uma armadura P2. Uou, e a outra armadura sua é o quê? P1. Ah, não, eu tenho uma P2 e duas P1 aqui. Fechou, então. Fechou, fechou, fechou. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, eu vou fazer o quê? Mas minha pergunta é que não quer ficar lá aqui, tá ligado? Não para de martelar. Cadê as poções? Tá aí, ó, coloquei no baúzinho só. Tá bom, só abre esse baúzinho aqui, meu parça. Olha aí, galera, ó. Ó. Tá, é proibido ir pelo teto, tá de boa. Cês nem já sabiam já, cês nem já sabiam já. Tá de boa, tá de boa. Tá, deixa eu colocar o quê? Vou colocar uma armadura reserva aqui pra gente, e vou fazer mais uma ainda aqui pra gente, né? Aqui, ó. Tome-lhe. Tome-lhe. Beleza, ó. Assim, assim. Vou só no último andar, então, Tipão. Só pra ter certeza assim, né, Gustavo? É. Tá, vou pegar aqui um bastante, é, poção e vou colocar aqui também, Gustavo, ó. É se puder dividir as poções comigo aí, que eu não tenho, tipo, nada. Meu 10. Não gasta porque é nada? Meu 10. Hum. Divide metade, que aí eu tenho que guardar aqui também pra segundo round, né? Você tem quatro diamante. Pô, joguei em algum lugar aí. Tá, eu acho que eu peguei, acabei pegando, mas eu gastei. Ou você jogou ali no cantinho ali, não? Não, acho que não. Mano, eu vou levar esse capacete, esses capacete aqui comigo, vai. Danado. Leva, leva. É, eu vou levar, vai, vai que a gente utiliza, né? Ó, eu vou deixar... Ó, toma esse aqui com você, ó. Leva esse aqui, Gustavo. Ó. Ó, o primeiro duelo, Paulinho, eu vou levar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E deixar cinco. Tá, maçã? Uhum. Tá, fechou. Eu vou levar cinco aqui. Ah, tem mais dima, eu guardei mais dima ali. Tá, mas agora já foi. Você pegou ainda, Chef? Aham. Tá, eu joguei pra você, então. É, tem... Você tem bloco de ouro sobrando aí, ó? Então, ouro normal? Eu tenho um bloco de ouro aqui e só. Só? Ah, não vai dar pra fazer nada com isso aqui, não. Dá pra fazer só maçã normal, mas isso aqui, relaxa. Tá, eu tô com sete maçãs normal, hein? Boa, boa. Tá, enderpeel, eu vou levar nó, dezesseis na primeira. Uhum. E tomo mais cinco aqui, ó. Não, não. Tá, fechou, 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 fechou. Tá, vou colocar aqui e eu levo quatorze. Lembrando, não vale ir pro teto, tem que levar armadura reserva e... Ferrou, Gustavão. Agora é sorte, espero que a gente consiga vencer. Mano, tô torcendo, Gustavão. Tomara. Tomara, tomara, tomara. Tá, sharp três, nós dois, né? Daquele naipe. O ruim, que tipo assim... Sharp três bolada. O Edu passou a gente no último episódio ali, né? Tipo, bem na hora que eu ia finalizar. Ele ganhou muito XP. Ele ganhou muito XP. Tipo, o Tipe ganhou um pack e o Edu ganhou um pack. E eu também... Não, o Gustavo também ganhou, no caso. Sim, mas eu gastei em cantando as paradas, né? Ah, mas isso é tudo bem. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Tá, e aí, Gustavão? Vamos? Ó, o que você falar... Eu tô prei. Então, só prei, rato frico e rato frio. Tá, vambora, Gustavo. Você tá com XP aí com você? Tem dois só. Tá, porque... Ah, então nem vai compensar eu levar essa envia aqui, talvez. Mas eu vou levar só pra... É, pronto, você quer ir pra Labracho? Você quer ir pro lado do Edu? Você que manda. Você quer o capitão aí. Então, vamos por aqui primeiro, ó. Vamos tentar... Mas quando ele na cozinha fica dar uma olhada ali... É, fica marotando. Porque você viu que o Edu falou que ele tem uma coisa nova, né? É, o Edu falou que ele tem uma coisa nova. E, mano, eu não sei por quê, velho. O teto não pode. É pra cá. Aqui não é o teto? Vou embora. Aqui vai perto da nossa base. Aí já é contato. Aí já é contato. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente anda aqui por cima, tá ligado? Do lugar. É, mas tem que ficar ligeiro que provavelmente se o Edu tiver aqui e ele jogar por cima aqui já era, né? Não, mas... É, é. Vamos andar aí por cima. Vem pra cá, hein? Melhor coisa. Tá vendo? Eu caí embaixo. Tá vendo? A gente tem que ficar aqui meio que marotando aqui. O que é isso, velho? O esqueleto filho da mãe, velho. Cadê você? Tô aqui em cima. Posso ver? Mas melhor a gente andar por aqui, ó. Aqui, ó. Eu pensei nisso aqui, ó. Vem cá comigo. Aqui já é direto no jarro, Paulinho, ó. E aí a gente vai ficar em cima das coisas, ó. Tá. Mano, tá travando pra mim. Por que que sempre no final das paradas trava pra mim, velho? Tá, F3T. Tá, eu tô vendo que tem cara lá embaixo, ó. F3A, F3A. F3A, relaxa. F3T é... É tempo. Vamos ficar aqui em cima, Gustavo, ó. Ah, dá pra gente subir mais em cima. Mano, tá travando ainda essa bosta. Vai subindo, vai subindo. Calma. Espero que isso aqui não me prejudique, velho. Aqui, ó, tô aqui. Passa pra cá, ó. Uou. Não! Meu Deus. Os caras tá aí, tá? Espera, meu. Tranquilo. Vou ficar aqui de cima acompanhando. Consegue subir? Não, eu tô subindo, tô subindo, tô subindo. Afinal, sabe que sempre é tensa. Não, tensa? Afinal, a mão aqui chega o quê? Você tá maluco. Treme. Não, não é tremer, mas soar. É. Vamos passando pro outro lado lá, Paulinho, ó. Que é bom a gente guardar as coisas. Ficar olhando lá, tá ligado? Não, antes que você tava indo, caiu. Aí mesmo, é. É. Ah, você já tá aqui, caraca. Paulinho, esses lugares aqui, mano. Você caiu de novo. Já manho. Ah, olha eu travando, tá vendo? Eu travando no alto. Não. Fica sempre de olho, aí a gente não sabe cadê os caras, tá ligado? Ó, eu tô vendo que os malucos tão subindo lá do outro lado, ó. Tão subindo lá do outro lado? Uhum. Dá pra gente ir pra lá, ó. Vem, vem, vem. Calma aí, aí já vai ser ruim, a gente vai ficar preso aí, que sabe. Vai fazer mó barulho. Tô vendo eles lá. Você acha? Oh! Coloca uma água pra mim. Boa! Tira! Fechou. Acho que aqui é melhor, tipo assim, já que não pode ficar no teto, a gente fica aqui no marotano, no subteto, tá ligado? Sim. Querendo ou não. E põe aonde tá os caras, eu não sei cadê os caras. Os caras sumiram já e tal. Não, acho que eu tô vendo eles ali, ó. Eles tão subindo ali, ó. Eles tão subindo lá. Giro, velho. Fica com isso aqui. Nossa, velho, é muita pressão, irmão. É muita pressão, velho. Cê tá maluco. Não sei por onde que eles tão indo, o que que eles tão fazendo. Eles tão lá, ó. Tô vendo aqui, ó. Lá no Obsidian, tá vendo? Será que eles vão fazer tipo com o Edu? Não sei, é provável, mano. Se eles for lá e não bater... Ah, é bem provável. Parece que eles têm hana, eles têm? Tem, acho que tem sim. Acho que tem sim. Não, não tem não. Aquela hora um deles morreu de altura. Eles não têm hana. Ah, lá, lá, lá. O Edu lá em cima. Na onde? Tá ali. Ele tomou a pressão de visibilidade, tá? Os dois. Mas dá pra ver a hana, dá pra ver a hana. Aham. Mano, sério que os caras vão fechar nós pra fazer ti? Vai querer ver os dois e nós? É sério isso? Pelo que eu tô entendendo, é isso aqui, ó. Com certeza. Não sei. Dá pra gente passar pra lá e tentar pegar os outros caras primeiro, tá ligado? Tá, o Edu tomou maçã, tá? Tomou? Aham. Já fico com ela na mão, então. Voltamos aqui, gente. Nós todos tá lagando, mas o Edu já tá aqui nas costas, esse pilantra, mano. Aqui, tá quebrando. Quebrando? Você ouviu? Vi. Eu tô falando. Stop, 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 mais pra cima, mano. Tava aqui, você viu, né? Eu vi, eu vi, eu vi. Isso aqui dá pra fazer? Isso aqui, ó. Ah, ele já viu, já viu, já viu, já viu. Eu vi, eu vi, eu vi. Tá, e os outros ali embaixo. Vou tomar maçã, vou tomar maçã. Aí, cuidado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, vazou. Ih, tira essa água aí, sai fora. Tira essa água, tira essa água. Os caras foram atrás dos meninos de novo. É. Cadê? Vamos achar eles, vamos achar eles. Tão ali embaixo, cadê? Se quiser jogar, você que manda. Mano, quer ir no Edu e é isso? Poucas? Se quiser pegar os caras aqui primeiro, ó. Não tá vendo nada, ó. Tô ali atrás do Big. Vamos, vamos, vamos. Eu vi. Que? Que lega é esse? Meu irmão, que lega é esse? Mano, que bosta é essa? Tá correndo, Paulinho. Tá correndo, tá correndo. Vamos, 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 vamos. Não, o Edu tá aqui também, tá? Tá, fechou, fechou. Entendi, entendi. Mano, que bosta de lega é esse, velho? Nossa. Meu irmão, que lega é esse? Cadê o Gustavo? Nesse você parou, aguenta aí. Ó, o cara veio pegar a minha capirota. Mano, se pode eu morrer, mano. Tá muito lagado, velho. Morreu não. Meu Deus, velho. Mano, tá muito lagado. Cadê você? Vem, 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 vem. Ah, vou virar o outro. Cadê o outro? Tá correndo, tá correndo. Ah, correu. Aqui, aqui, ó. Ficou sozinho, ficou sozinho, ficou sozinho. É a hora, é a hora, é a hora. Meu. Mano, que lega é esse, irmão? Caraca, tá muito ruim, né? Cadê? Eu não tô nem vendo o que tá acontecendo. Calma, calma, calma. O Edu nem bateu nele. Ele foi pra direção do... Ué, o Edu nem tá batendo nele lá. Ah, time, velho. Ah, não, não, não. Ah, tá de time? Calma, calma. Aqui, ó, pedi de time pro start aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, os caras tá de time, velho. Vaza, vaza, vaza. Corre, 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 Paulinho. Corre, 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 corre. Você consegue correr? Corre. Tô jogando derpil correndo. Você não tá conseguindo correr, não? Corre. Vaza, vaza. Me... Ah, velho, sério, mano? Tá te tirando com a minha cara, mano. Nossa, o cara tá de time, velho. Cadê você, Paulinho? Cadê você? Eu perdi de você. É, eu tô correndo aqui, infinito e além. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Vou tentar te ajudar. Calma aí. Não tô te vendo. Calma, relaxa. Relaxa. Que eu corri, talvez. Ou não. Não, não, não. Cuidado, Paulinho. Cuidado. Vem embaixo. Cai tudo, cai tudo, cai tudo. Tudo embaixo, tá? Tudo, 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 tudo. Paulinho, Paulinho. Cadê, cadê? Que lugar que você tá? Eu tô... Eu tô aqui embaixo. Aqui embaixo não, aonde? Fala onde você tá que eu vou. Aqui embaixo, lá de fora, ué. Do lado de fora? É. Tá, eu tô saindo então, que eu tava do lado de dentro. Fica aí. Ah, tô te vendo. Tá me vendo? Tô, se o pau nem vai dar, mano. Vai sim, relaxa. Onde você tá? Aqui, aqui, ó. Aqui, do seu lado. Ele voltou, ele voltou. Vamos subir, vamos subir. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ficar pro cantinho. Aí, voltou. Traz, 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 traz. Meu... Mano, a minha capirota acabou, velho. Toma, toma, toma. Vai, vai, corre, 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 corre. Meu irmão tá lag. Mas calma. Vamos tentar, vamos tentar. Meu irmão, que lag é esse, Paulinho? Mano, tá muito lag, velho. Vamos falar uma coisa, irmão. Nossa senhora, mano. Mano, não sei nem se eu morri, o que aconteceu. Nossa senhora, é muito lag, meu irmão. Ai, ele tem muita maçã, Paulinho. Eu sei, eu sei. Eu tive que... Eu peguei mais ali. Tive que pegar. Aqui, virou, Nandu, virou, Nandu. Nossa senhora. Calma. Corre, 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 corre. Tô correndo aqui pra tua armadura. Troquei. Não vai dar, Paulinho, não vai dar. Não vai dar, morri, 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 morri. Mano, muito lag, velho. Tá muito, muito, muito lagado. Ai, morri também. Muito lag, velho. Ai, mano, que lag, tio. Fazer o quê? Não tenho o que fazer, não. É, não, mas não foi culpa nossa, não. Relaxa. Tá, pega mais aqui. Os caras eram time, velho, na final, velho. Pô, pior que eu acho que eu tancava se eu tivesse trocado armadura, mas... Eu troquei, mas, pô, tá de time. Ah, os outros caras já tá aqui já, ó. Se quiser ir neles. Ok, vai ter que ser, pô. Olha lá. Mano, nem nasceu. Os caras já tá aqui já, velho. Sério mesmo, velho. Esmalou com o lixo, mano. Vou ficar sem oposta. Como é que tá aí, Paulinho? Regacei ele na porrada. Bati, 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 bati e correu. Vai atrás, vai atrás. Vou atrás de um, vou atrás de um. Ah, meu jogo travou. Mano, não sei o que aconteceu. Mano, que leg é esse, velho? Cuidado, que tem você. Mano, não sei. Eu tô aqui, tô aqui, mano. O cara vazou. Achei você, achei você. Vem cá, vem nesse aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Onde, onde, onde? Aqui, na minha frente, na minha frente. Ah, mano. Quem tá botando? Junta nele, junta nele, junta nele. Achei o outro, achei o outro. Cadê o outro? Atrás de você, atrás de você, atrás de você. Vira, vira, vira. Mano, tô sem maçã. Caraca, cara, fujão, tio. Vai, 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 vai. Boa! Eliminamos ele. Fechou, fechou, fechou. Tem maçã? O que que você tem? Armadura? Como é que tá? Mano, tá tudo ruim, velho. Maçã não tem. Dourada. Ah, dourada? Dourada? Cadê você? Não, não. Tipo, do carpeira, né? Nossa, o start caiu, mano. Do carpeira. Tem mais um pra gente eliminar, mano. Cadê a noite que o start caiu? Não vi, não vi. O outro correu, né, mano? O outro correu. Caducido. Ó aqui, ó, maçã dourada, aqui, ó. Valeu. Tomei mais uma aqui pra essa. Tem no spawn de chover. Se ele tiver vazado, a gente pode ir atrás. Nossa, é uma kill só que ele... Coisou? Tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas tá no spawn, tá no spawn. Aí, daí, ele foi no nosso, não? Ah, vazou. Vazou. É mesmo, né? Ué? Desceu, desceu. Vem, 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 vem. Tô indo, foi no nosso. Ah, mano, minha rana não tá funcionando, cara. Tá aqui, tá aqui. Tô contigo. Aí. Vai, 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 vai. Mano. Ah, na moral, velho. Aí, chegou o outro, chegou o outro. Ai, caramba. Nossa, tô muito lagado, mano. Não vai nem dar pra mim. Muito lag, Paulinho. Vou te contar, velho. Nossa. Você tá lagado também? Tô pra caramba, velho. Tá ruim jogar o bagulho. Muito? Cadê você, Paulinho? Você me abandonou aqui. Corre pra cá, volta pra cá, vem pra cá. É que eu tô sem maçã, capiroto. Morri, ó lá. Mano, tô muito lagado, velho. Nem dá, mano. Meu Deus, mano. O Edu chegou aí também, não? Chegou? Ué? Não sei, velho. Não, chegou não. Nossa, muito lag, velho. Mano, eu tô muito lag, velho. Muito lag. Mas, mano, não foi isso que fez a gente perder, não, na real. Não, na luta lá com o Edu foi. Pô. Você morreu? Você morreu? Não. Porque ela nem tinha o que falar, tá ligado? Você morreu? Você morreu? Morre não. Tenta. Tenta ficar vivo. Tenta ficar vivo, hein. Confie, hein. Mano, eu tô com cinco maçãs normal. Talvez daria certo. Mas, mano, os caras ganharam praticamente porque fizeram o time ali, mano. Os caras nem estavam se batendo, saí fora. Pode terminar teu vídeo, não? O quê? Pode terminar, não? Não, não morri, não. Tá de boa, hein, né? Pode ficar tranquilo. Mano, eu vou tentar pegar uma ainda, Gustavo. Você confia? Confio. Você confia? Vou voltar aqui. Ó, se liga o que eu vou fazer. Eu vou voltar pra minha base. Tem ouro normal. Eu acho que eu vou fazer mais maçã de normal, entendeu? Uhum. Porque eu tenho quatro aqui comigo só. Até faz mais, faz mais, faz mais chama, velho. Força? É. Ah, mano, sei lá. Isso tá bem de força. Tô com duas aqui, mas talvez deve ter mais lá no baú, não sei. Posso ser que tenha, tá ligado? É, dá uma olhada. Se tiver, se não tiver. Se der, você faz, mano. Calma aí, eu vou tentar pegar o Alexei aqui. Matei! Boa, eu consegui matar alguém? Calma, matei. Peraí, peraí. Nossa, eu tinha pegado dez maçãs, velho. Mentira, mano. Ah, eu morri pro Alexei, mano. Porque eu joguei a maçã sem querer, dropei. Eu tava com dez maçãs, velho. Dez maçãs do Capiroto. Era pra mim ganhar esse negócio. Nossa, por que eu fui dropar, mano? Ai, Gustavão. Foi por pouco, mano. Mas eu eliminei um do time deles lá. Então agora ficou tipo o Tiff e Edu contra um. Então, tá ligado? A chance dele ganhar, do Tiff e Edu ganhar, é gigante, né, mano? Fora que os caras tá muito OP, velho. Muito OP. Mas, gente, seguinte, ó. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Um forte abraço. E é nóis, gente. Falou e tchau. E é nóis. 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 Obrigado.